Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Há aproximadamente um mês, um boeiro localizado na rua Otávio Job, próximo às lojas Lebes, ocasionou a quebra da pata de um cavalo. Na ocasião, o carroceiro estava passando na rua quando um dos animais caiu no bueiro da Corsã, que estava sem a tampa, e pela gravidade do ferimento, o animal teve de ser sacrificado. Através de um de nossos webespectadores, mais uma vez foi flagrado um bueiro da Corsã sem tampão. Porém, segundo o webespectador, a preocupação se intensifica pelo fato do bueiro ser próximo à escola Divino, que tem uma grande concentração de crianças, e o que pode ocasionar acidentes. Nossa reportagem entrou em contato com o gerente da Corsã de Tapes, Mário Liug, que informou que a Corsã está em fase de contratação de uma empresa para efetuar a reposição das tampas, que estão em falta nos bueiros da Corsã da cidade. Mário Liug.